Música 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 Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom Oh-oh-oh three, escutei, three one, go three, see it Oh, my, hi, hi I vous кbenci Te iubes, cu-merdem Ah-? Sei, 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 e nem veni salamorente Beamos a pintura e estilista Tu não já desci, meninjana, não dá E fora tine não pode passar pra lá Tu não já desci, meninjana, não dá E fora tine não pode passar pra lá Tu não já desci, meninjana Oh, 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 oh departments Tine the same, meninjana, não dá Isso não já desci, meninjana Son com�, meninjana Te amo, 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 canta cansa quitano Estou inessa, ayume, não pode ser sara, més Te amo, 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 canta cansa quitano Te amo, 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 canta cansa quitano Estou inessa, ayume, não pode ser, mai Eu não para o meu Eu não para o meu E até ou esquece o meu Eu não gosto o meu E até ou esquece o meu Para cunhalar Sei, 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 sei Sei, 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 sei Rei, rai, rai, rai Rai, rai, runai Ai, ai, ai E é bem-e-americano Vai, 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 vai Sei, sei Vai, né Vai, né Vai, né Sei Vai, né Vai, né É toda a luta, amante Fim-te atenti Para o jefe Para o jefe, para o jefe de lista A me introducerá para a América Una, sei, colou Sei Sei Vamo lá Solo, solo Sei Vai, vai Vamo lá Vamo lá Sei 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 Hai, hai Hai, hai 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 in Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.